Se o clima esquentar na hora, nós pula pro banco de tráns Fala aí galera, aqui é o Fabinho, estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal Crazy Game Que beleza rapaziada? Seja muito bem vindo a mais um vídeo E hoje trazendo pra vocês mais um jogo de carros rebaixados Que vocês comentaram lá no último vídeo Vocês pediram muito mesmo pra mim tá gravando esse jogo Hoje estou aqui com Cars Driving Brasil Vou pedindo já pra você deixar o seu like Porque a galera tá esquecendo de deixar o joinha Deixa o joinha já desde o começo do vídeo E vai comentando o que você vai achar desse jogo Tem o menu aqui, então já tem aqui ó, jogar Cars Driving, tem o botãozinho jogar aqui ó E é o seguinte galera, nessa beta a gente vai encontrar Então o mapa off-road que ainda está em modelagem Então apenas um carro aí, você pode escolher por vez Em breve vai ter vários carros novos, tá? Vai ter um sistema aí pra abrir as portas dos carros Vai ter a troca de câmera com a câmera interna E também outras coisas Porque a cada atualização eles vão adicionar coisas novas Novos carros, novos mapas E o mais extenso né Que em breve vai estar saindo tudo isso de novo pra vocês Então vamos já soltar o like Vamos escolher aqui, a gente pode escolher então Ou Uno ou Assaveiro Como que no último vídeo a gente utilizou Uno Hoje eu vou estar utilizando aqui então essa Assaveiro Olha só, Assaveirinho vermelha Muito top daqui o personagem O cara parece funkeiro hein Tá cheio de negócio de ouro aqui Um óculos bem ostentação Vamos clicar aqui pra selecionar aqui então E essa tela pode demorar até 3 minutos pra carregar Aguarde, então vamos aguardar carregar Então galera, já estamos aqui com a nossa Assaveiro E olha só que bacana cara Dá pra rebaixar ela ó Apertando aqui essa opção ó Eu posso tanto rebaixar E também tá erguendo ela Olha só que da hora essa suspensão hein cara Assaveiro e o Cross, muito top Eu não tô sozinho não Eu tô acompanhado de uma moça aqui Deixa eu ver se eu consigo ter acesso interno aqui Eu não sei se eu vou conseguir Vamos um pouquinho pra frente aqui com o nosso carro Só vou ter que erguer ele Porque ele tá bem rebaixadão Então pera aí Vamos ver se eu vou conseguir sair com ele daqui Não quer tá saindo não hein Deixa eu tentar sair aqui do carro Pera aí Como é que faz aqui pra mim tá andando aqui com ele Eu tô mais perdido que cego em tiroteio Vamos entrar no carro aqui de novo ó Tá trancado, vamos tentar acelerar Tá com uma carretinha de som ali ó Mas ela não tá andando Deseja andar com a carrocinha? Não, vamos tirar a carrocinha né Porque a carrocinha não deu certo Aê moleque Agora foi hein galera ó Caraca meu Olha só mano Que da hora que tá a nossa assaveiro Será que eu consigo mudar a câmera aqui ó Vamos pará-la aqui Aê ó Nossa virou Essa virou na monstra Vamos sair daqui ó Vamos sair da nossa concessionária Tamo tirando uma assaveiro zero da garagem Olha isso aqui Eu tô até com dó de descer com ela aqui ó Ai rapaz do céu Vai raspar Nossa senhora mano Olha só Que saveiro mais louca Vamos ver se a gente consegue ir pra algum outro local aqui ó Vamos fazer a volta Só que eu tenho que ir devagar Por quê? Porque ela tá rebaixadona né galera Então tem que cuidar pra não bater ela ó Tem a nossa namorada ali no lado Ao menos eu acho que é a nossa namorada Quem que é essa mulher que tá ali? Nem conheço a cidadama Beleza Vambora Vamos mudar aqui a câmera E vamos conhecer Aqui a nossa cidade Galera comentou muito pra mim trazer esse vídeo Jogando esse game aqui no canal E eu vou tá deixando o download dele aqui na descrição Pra você que queria jogar Ó tem os negócios rodeando aqui ó Que que é isso aqui? Tem passagem lá Eita Boa Fabinho Bate mesmo Não bateu não Beleza Aqui ó Aqui na frente Eu acho que é aqui que tem a oficina ó Pai de cara Aqui é pra mim mudar a cor do veículo Ali tem uma loja também Opa loja de som Achei moleque Era isso que eu queria ó Ah moleque Vamos chegar aqui na loja de som Vamos chegar aqui ó Vamos instalar um som Ó Quer entrar na loja sim Som da Saveiro Sem som Som 1 Som 2 São 3 Som 4 E são Nossa galera Olha só Um paredão de som Automotivo Moleque Que que é isso? Vamos instalar isso aqui ó Vamos deixar esse paredão Instalamos um paredão de som aqui Na Saveiro Será que ela vai sair com esse paredão aqui pra fora? Afinal Que que é isso mano? Olha só mano Vamos chegar Vamos personalizar tudo agora hein Vamos entrar na oficina ó Vamos ali na oficina Vamos arrumar Vamos mexer na Saveiro hein Coloquei um somzão Sinistro demais aqui na Saveiro Moleque do céu Que que é isso mano? Ó Ó a somzera Quer entrar na oficina? Sim Quero entrar Beleza Vamos agora aqui então Trocar a roda ó Beleza Vamos trocar aqui a roda Do nosso Saveiro Tem várias rodas mano Olha só que da hora Que show hein Tem a rodinha original dela também Que é bem bonita Eu curto a roda dela original galera Sério mesmo Eu acho muito legal Mas vamos dar uma mexidinha ó Vamos colocar Essa BBS aqui Não sei BBS fica legal né Vamos colocar essa daqui ó Beleza Deixa eu sair agora aqui da loja Pra onde que eu tô indo? Não tô enxergando não Ae Vamos virar aqui E vamos agora curtir nosso som hein galera Vou mudar a câmera aqui ó Caraca velho Eu não vou mudar a cor da Saveiro Porque eu curto vermelho Mas aqui do lado Você pode estar personalizando a cor dela Olha mano Que show velho Olha essa Saveiro galera Que que é isso mano Desse jeito as novinhas vai a tudo Mijar Guaraná Não vai aguentar Então galera Já solta o like aí Pro nosso paredão do som automotivo Porque foi mais um vídeo aqui pro canal Espero que vocês tenham gostado Então confira os vídeos Que eu lancei ontem no canal também Que tá muito bacana Vários jogos Android pra vocês Vários lançamentos Então confira aí Os vídeos estão bem legais Beleza Então finalizar esse vídeo por aqui E é isso aí galera Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu Família Coisa Gamer Tamo junto Fui